Olá a todos do canal Hot Notícias, muito bem galera, vamos nesse vídeo aqui colocar uma enquete atualizada após a saída de Dan Lay do Big Brother Brasil 2019. Então tivemos aí mudanças significativas e você já comenta aqui quem é que você quer que seja campeão do BBB 2019, comenta o nome e por que também, né? Por que você gosta desse participante? Ok galera? E antes de darmos esses números, existe uma grande surpresa nesse momento sobre as alterações que tivemos aí em relação ao último enquete. Eu peço que vocês se inscrevam no canal, sempre falo que mais de 80% passam aqui e simplesmente se esquecem de se inscrever. Então não se esquece dessa vez e deixe o seu like. Pessoal é o seguinte, vamos lá, objetivamente lá embaixo temos a Rízia com 0.70%, Rízia sem chance alguma de vencer o BBB. Temos aí então Rodrigo com 2.23%, Rodrigo também está mal das pernas, Gabriela ou a Gabi, enfim, ela tem 2.64% aí nessa pesquisa atualizadíssima, tá? Temos ainda o Alan com 2.96%, o Alan que é líder aí nesta semana, tá certo? Posteriormente temos aqui, está fora de ordem, mas deixa eu buscar, Carol Peixinho com 7.31%, Carol também tem pouca porcentagem. E daí temos a Ariana, ou melhor, a Ariane, né? Com 9.86%. A Ariane caiu muito em relação ao último enquete, ela estava ali na disputa com a Paula. E agora, a disputa não é mais entre a Ariane e a Paula. A disputa, adivinha com quem fica, vocês conseguem adivinhar? Temos aqui Elana que disparou na enquete, Elana disparou, ela foi para 36.96%. 36.96%, ela, nossa, que disparada, que cavalgada que ela deu. E à frente temos Paula, apesar das polêmicas todas, algumas coisas que as pessoas não curtiram nela. Ela tem 37.33%. Portanto, entre Paula e Elana, a diferença nesse momento é mínima. Realmente, foi uma surpresa muito grande esses novos números. E vocês já colocam aqui embaixo, por que vocês acham que Elana disparou tanto, principalmente depois da série do Danley. Talvez, por ela ser mais humilde e a galera que torcer para o Danley aí pode estar a favor da Elana, seria algo a se considerar. Comenta aqui o que você acha, hein? Deixa aqui o seu like para o vídeo. Se inscreve no canal Notícias do BBB 2019 e de famosos, sempre aqui em primeira mão no canal Hot Notícias.